Música 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 Eu fui para oito anos, mas Eu ainda lembro o que foi antes E tudo, uma hora que começa Desde aquele Concurso que eu ganhei na Somada Em 2006 E de lá que eu não foi formado para São Juiz E teve um longo percurso Curtindo E além Música 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 Que é um primeiro A World que eu ganho na Cabo Xavier E a gente o estava ficando no meu sonho Que é o mejor hip hop E sempre aquele nervosismo e tudo Eu não sabia quem era, e canto no meu ar Flaro Menor, com alegria. O primeiro momento marcante foi em 2006. Precisamente, oito anos atrás, canto no Fórmula Nos Grupo, foi na Polivalente de Somada. Logo que não ganhei aquele concurso, não juntava com o segundo lugar, não anuncia. Gosto no Chomada Passa em Juiz. E aquele outro dia, toda a aliança falava na Somada sobre o nome, que não foi o grupo. Aquela foi um momento marcante. Em 2010 também foi, mas um momento marcante, que eu não consegui lançar nosso primeiro CD. Foi na Somada, onde eu não fazia um espetáculo ao ar livre para toda a aliança, que tinha bilheteira, que tinha nada. E nós é livre, sona 5 de julho. Acabou rir. Eu espero, para o próximo oitano, eu espero mais oitano. Eu espero mais trabalho de nós, dedicação e empenho. Ainda espero, também, os meus trabalhos que não fazem, mas devem ser bem aceitos. A maioria de nós nunca, nunca para de pensar em fazer esse trabalho nosso. E, por aquele ano, o nosso objetivo é tentar melhorar cada vez mais. Tentar ser hoje melhor que antes e amanhã melhor que hoje. Então, é claro. É, e... É muito espero, aquele... Aquele mais... Nunca só falei aquele oitano ali, só falei mais ainda, há anos, foi bem. Há anos que não sabem fazer o seu música para... Para os fãs. Há anos que não sabem fazer o seu música para os fãs. Há anos que não sabem duplica ou triplica alguém que gosta de nossas músicas. Há anos que também duplica ou triplica nossos esforços, nossa maneira de fazer músicas, para tentar agradecer a todo alguém. De ali, há mais ou menos uns 30 anos ainda, para não estar nas músicas, na fãs e o povo. E sentir bem. Com as músicas, sentir bem. O que estou ouvindo as músicas, sentir bem. A hora que está na casa, está a falar de nós. E não estou a saber também, mas... Um monte de anos, nada é minha mãe, a família, orgulho de falar de mim, de falar de La Paz São Juízo e tudo, Cabo Verde, nada é orgulho também de falar de nós. Eu só quero um mundo melhor para você e eu. A mensagem é um pofão. E a única coisa que ainda vou fazer é agradecer. Obrigado por uma hora. Isso é um sido incansável conosco. Eles apoiaram de toda maneira, quer mensagem na face, quer na rua, quer com presença nos shows. Tudo o que ali foi... É coisas que nunca podem ignorar. É só coisas que estão motivando e estão levando ao fãs e sempre mais. Então, para fãs, famílias e amigos, tudo, um grande abraço. E a Rá Paz São Juízo nunca quer tapar. Sim. E para todos os fãs, um obrigado por eles aguentarem aqueles oito anos ali. E todos os vizinhos que estão no estúdio, o álbum que eu sei. E todos aqueles mensagens de preocupação, de perguntar para quando o álbum eu sei. e tudo aquele amor que nós recebemos durante aqueles oito anos ali, não te promete, torna, continua, até retorna aquele amor que há anos ali, como realmente a morte está salva. E não sabemos provar que ali, durante muitos anos de viralização. Acabou. E aí E aí E aí E aí A lo de lo que han perdido